Se você sorri quando olha no espelho e sente que tem algo errado, é bom prestar atenção no seu sorriso, nos seus dentes. E olha que existe sim como mudá-los, transformá-los. Pra isso eu estou aqui na Clínica Antonelli e tenho a honra de conversar com a Eliane Miranda, ela que é designer do sorriso. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Kátia. Essa profissão que tem chamado muita atenção é novidade aqui em Goiânia e a gente tem a honra de conversar com você pra falar desse tema, que é a arquitetura do sorriso. Hoje tem todo um planejamento pra isso, não é verdade, Eliane? Kéz, então, o design do sorriso, ele veio pra melhorar a odontologia juntamente com o visagismo. Então, assim, ele muda a forma de conduzir o tratamento. Então, primeiro a gente vai planejar, ver o que o paciente está buscando e vamos arquitetar junto com o cliente, com o paciente, o que ele quer mudar no sorriso dele. E o sorriso, ele sempre transmite alguma coisa, né? E é isso que eu queria que você explicasse pro pessoal de casa. Então, a primeira entrevista, quando o paciente chega à clínica, a gente sempre pergunta pra ele o que ele quer passar pras pessoas quando ele sorrir. Aí a gente vai conversar com o paciente pra gente saber o que ele quer mudar. E aqui eu começo mostrando os quatro tipos, os principais sorrisos que tem. E dentro desse aqui o paciente vai poder escolher o sorriso que ele quer passar pras pessoas, que ele quer mudar. E a gente vai começar. Por exemplo, a gente tá vendo aqui que o sorriso oval, ele tem a característica do melancólico, né? Mais sensível. E o sorriso dinâmico, né? Que ele é triangular, é uma pessoa sanguínea. E também o sorriso retangular, já é mais uma pessoa firme, uma pessoa mais colérica. E a gente tá vendo aqui que o quadrado, o sorriso bem quadradinho, tem a ver com a pessoa mais calma, mais fleumática. E influencia mesmo, né? Muito, muito. Vamos ver então alguns casos? Vamos lá? Essa aqui é uma paciente modelo, né? Que a gente tá usando como nossa modelo. Olha a diferença do antes e do depois. Ela tinha um sorriso um pouco fantil, né? Sim, a Jéssica, ela tá formando em advocacia, né? E o sorriso dela não passava isso, né? A confiança, né? Ela quer ser uma boa advogada. Então, assim, ela tinha um ar muito infantil. Pra isso, a gente fez todo um planejamento em cima do que a gente podia melhorar no sorriso dela. E a gente fez esse primeiro esteramento, que é isso aqui, uma maquete que a gente chama, pra mostrar pro paciente primeiro, pro paciente antes de desgastar, antes de ver o que a gente vai fazer, pra ver se o paciente vai gostar. E esse foi o resultado do esteramento dela, do primeiro prova do esteramento dela. Nossa, olha o antes e depois. Que espetáculo! Ou seja, não existe mais aquele dente que não tem conserto. Não, não tem. E cada... E nessa fase aqui, quando a gente faz o esteramento, tem como mudar muita coisa ainda. É demorado esse processo? Que algumas pessoas às vezes pensam, ah, mas vai demorar muito. Não, é um sistema muito rápido. Hoje a gente consegue fazer um tratamento, planejar, executar em 15 dias, em duas semanas. Que maravilha! Dependendo do caso, em 15 dias a gente consegue transformar um sorriso pra vida toda. Que maravilha! Bom, vamos explicar então pro pessoal de casa entender bem a diferença do design do sorriso para o dentista. Feito todo, né, esse processo aí vai pra mão dos dentistas, como é que funciona? É isso mesmo, o design do sorriso é a arquitetura do sorriso. É igual construção de casa mesmo. O arquiteto é aquele que vai sonhar junto com o paciente, vai ver o que que ele quer mudar, o que que ele quer passar. Então essa primeira entrevista, essa primeira consulta, eu vou pegar essas informações com o paciente. E aí eu vou fotografar ele e vou planejar. Com as informações que ele me falou, ah, eu quero aumentar meu sorriso, eu quero passar um sorriso mais harmônico, a cor, não gosto. Aí a gente faz todo o planejamento, vai pra um laboratório, se insera, né, e aí a gente volta pro paciente na segunda etapa pra provar esse inseramento. Fazendo o teste e vendo, olha que lindas as fotos do antes e depois, que diferença! Homens e mulheres podem fazer, né? Os homens também têm procurado, né? Sim, muitos, até mesmo pela profissão, né? O sorriso abre porta para muitas profissões. É verdade. É um cartão de visita, né? Você tem algum exemplo de homem também? Vamos olhar? Nossa, que diferença! E ficou muito mais bonito, né? Muito. Ele é um rapaz que tá com 21 anos, né? E passava um ar de... Dezesseis? Dezesseis. E é um bom corretor de imóveis que queria passar isso pro cliente dele. E a gente conseguiu devolver um sorriso muito bonito pra ele. Com certeza, muito mais harmônico. Bom, eu quero agradecer a sua participação. Pra quem tá assistindo o programa Em Foco, a gente acabou de conversar com a designer do sorriso, a Eliane Miranda, aqui da Clínica Antonelli. Bom, pra quem quiser conhecer esse trabalho, né? Que é diferenciado do dentista, que é o designer do sorriso, qual que é o telefone de contato, Eliane? O telefone aqui da clínica é 3942-1312 e também pode seguir no Instagram, Eliane Antonelli. Parabéns, Eliane. Amei essa reportagem. Quero te convidar pra próximas matérias, a gente falar mais sobre esse assunto. Obrigada. Eu que agradeço. Tá aí a solução, que é ter um sorriso bonito, vale a pena. E agora, tem jeito.